Tu não pode nunca tirar o olho da tua vítima num salvamento aquático Fala comigo, bandas, muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal favorito do MyConquisser E hoje, galera, temos um vídeo incrível da prova mais difícil de salvamento do curso de salva-vidas Eu já vi um pouquinho do trecho, e sim, essas são as provas, mas eu acho que é a mais difícil, a galera mais tem medo do curso Porque envolve conhecimento de afogamento, barra fazer um salvamento na prática, né, um teste, na verdade E eu fiz exatamente essa prova que vocês vão assistir agora no curso Eu vou assistir ela completa, né, a minutagem, todo o processo E vou falar como é que é, o que a gente sente, o que é mais difícil, como é o processo Pra tu que não faz ideia do que é, é uma prova que tu vai salvar a vítima, retira ela da água Traz pra cima ali e faz o RCP nela, que é os procedimentos de reviver, de manter a pessoa viva até chegar a ambulância O procedimento de boca a boca, vocês vão ver, é muito da hora, galera, vocês vão curtir o vídeo Já estão de curtida aí, né, galera, vamos bater, sei lá, 7 mil curtidas, velho Nossa, já tô vendo demais, vamos bater 7 mil curtidas aí, rapaziada Já podem ver que tem um militar ali fora d'água e um rapazão ali na ponta da piscina, tá Isso é óbvio Então, já lembrando, uma coisa muito importante na entrada aqui Eu vou pausar porque você tem que entender tudo Ele entrou de pranchaço, rapaz, por que ele não entrou e mergulhou? Porque é sim o salvamento Tu entra de pranchaço, quando tu vai salvar a vítima Tu não pode nunca tirar o olho da tua vítima num salvamento aquático Por isso que nessa prova tu não pode entrar e mergulhar de bico e ir pro baixo da água, que nem um nadador Tu entra de pranchaço, dá com os peitos na água e segundo motivo pra tu entrar de pranchaço Quando tu vai pular um costão, tu tá numa pedra, num lugar que tem pedra, por exemplo Tu vai pular, pode ter pedra embaixo, tu entra de pranchaço, tu não mergulha Tu não se arrisca a bater no fundo, tá ligado? Seria um outro segundo motivo pra esse pulo E repara, é uma natação com a cabeça pra fora, olhando pra vítima a todo momento Não pode olhar pro lado É cabeça reta e nadando o teu braço pra fora, assim ó Chegando lá, o que que aconteceu? Um metro e meio mais ou menos, um metro antes da vítima, o rapaz mergulhou Por que que tu mergulha antes, cara? Tu não pode chegar de frente pra vítima aqui todo bobo e deixar ela te agarrar, tentar te afogar junto Porque a pessoa desesperada, ela vai se pendurar em ti, ela vai se agarrar e vai tentar te enfiar pra baixo da água, velho E tu tem que ser safra Então tu chega um metro e meio antes da pessoa, ela tá de frente pra ti, né? Se afogando, tu tá vindo do mar, ela tá ali Tu vai chegar e vai mergulhar um metro e meio antes dela, cara E tu vai mexer nela onde ela não tem controle, que é embaixo d'água Ó, pegando embaixo d'água, o que que ele faz? Ah, o rapazinho pegou pelas costas, vagabundo, na minha época Ó, já vou falar como é que eu faço, que não é assim No nosso não é assim, tá ligado? Ó, o militar tá cuidando se ele tá abrindo as vias aéreas direitinho, tá fazendo tudo certo Eita, tá rolando um bem bolado ali Ó, que diferente que é na piscina deles O que que ele fez ali? Ah, nossa, não teve esse negócio Ah, que legal, galera Duas coisas importantes Pra começar, o nosso é um boneco de plástico E a nossa prova é mais difícil que essa, cara A nossa, quando tu chega ali, tu mergulha um metro e meio antes Tu tem que pegar o boneco É um boneco que ele é de plástico, assim, daqui até a cintura Pesado, desgraça o boneco E ele fica boiando com a cabecinha pra fora Tu tem que chegar ali, mergulhar Embaixo d'água, tu vira o boneco pro teu lado Que é o lado do Mario, assim, que salva uma vítima E tu tem que pegar ele aqui e pegar pelas vias aéreas E ir rebocando o boneco de volta até o outro lado da piscina, cara É muito mais difícil que essa prova que vocês viram aqui do cara, tá ligado? Aqui não, ele fez um processo de tirar o cara da piscina Aqui a gente nem treina esse negócio de tirar da piscina Porque é mar, o salvamento é em mar Se tu tá em piscina, tu joga o cara pra fora, velho Tu não faz isso aí que ele fez, ao meu ver Mas beleza Já vi que o nosso é mais difícil que esse aqui, na parte de água, pelo menos E o boneco é pesado, tá, irmão? Não é uma pessoa, é um peso morto ali Olha que diferente Eita Que diferente, cara Mas é interessante aprender como é que eles fazem na piscina Vem arrastando a vítima Beleza Deu uma olhadinha no solo ali, o militar Agora que é o processo de tu reviver Cara, bem diferente do nosso, tá, guys? O nosso acaba sendo mais apavorante Porque quando tu tá voltando com a vítima aqui, ó Tu tá com o boneco, aquele bonequinho da desgraça É um boneco do inferno Tu tem que fazer um lado tesoura, que é um lado de lado Pra não bater no boneco Tu tem que segurar ele com a cabeça pra cima Com as vias aéreas abertas E ele não pode encostar na água militar Vai cuidando e gritando contigo Aqui o cara nem gritou nem nada, velho Nossa, ali é uma gritaria, velho Vai, Rossetti, vai, senhorado Rossetti Vai, Rossetti Vem, uma gritaria e pressão de todos os lados O boneco tá tomando água O boneco tá tomando água Tu já fica meio, já fica meio nervoso Aí que tu começa a tomar mais água com o boneco Vem, dá rebocada, velho É um negócio sinistro O curso de BC é meu Vem, o militar tá com o pau na minha cara Batendo ali, né No processo Os caras são bravos, velho Só com raivos aqui em Santa Catarina, velho O curso, tanto é que é um dos mais foda do Brasil Os que batem junto é o curso do Rio só, tá ligado? Aqui é Marinha de Cabo Frio Ah, esse aqui é Guarda Municipal Marinha O curso da Guarda Municipal é bem mais tranquilo que o de Salva Vidas Cê é louco? Cê é louco? Cê é vindo aqui O cara sai te dando chicotada nas costas, piazão Mas beleza Baixou a vítima Ó, o que ele tem que fazer? Ele tem que falar todos os procedimentos Do começo ao fim pro militar Pra mostrar que ele tem conhecimento dos procedimentos Isso durante o curso Calma aí, ele falou o primeiro passo Eu não lembro os passos Pra ser sincero pra vocês, galera Mas vamos ver Com ele falando Avaliação de sangue? Avaliação de sangue? Ah, avaliação de sangue Avaliação de sangue Avaliação de sangue? Verificar a resposta Verificar a resposta Não é igual o nosso Tu chamar o 913 É tu pedir pra alguém ligar pra ambulância Isso tem que fazer Ver, ouvir, sentir Sim, é o que a gente faz Que basicamente tu vê como é que tá a vítima Tu ouve se ela tá com a respiração E tu sente também aqui nas vias Aqui ó Como é que estão os batimentos Sem resposta Sem resposta 5x30, dá certo Que é, tu vai ver Eu acho que é 5x30 Ele esqueceu uma coisa 5x30, antes disso, cara Antes de tu fazer O que é 5x30? É 5 respirações Com aquela pressão, né Aqui no abdômen Ele tem que abrir as vias aéreas da vítima Porque no mar, pelo menos é assim Quando a pessoa tá se afogando Ela toma muita água do mar E o corpo, ele tem um mecanismo Que quando tu começa a tomar água do mar Ele tranca aqui a glote Acho que é, a glote E a pessoa, ela para de respirar Quando tá inconsciente Porque aqui tá trancado Então, quando tu vai fazer o primeiro assopro Na boca dela Tu, de repente, ela já vai Reanimar, digamos assim De repente, ela já vai voltar a respirar Porque tu já liberou a glote dela Tá ligado? Esse é o procedimento Aí depois, tu vai fazer o RCP completo Vamos ver 4 Que barulho chato de vento É, 5 respirações Boca a boca E 30 pressões ali Faz as 30 No nosso curso tem que fazer tudo certinho Tem que fazer as 30 Tem que fazer as 5 Várias vezes Já é estipulado isso E várias vezes tu faz É, realmente Ele não fez a liberação da glote ali Primeiro antes de fazer o 5 por 30 Que é o procedimento que a gente faz antes No mar, pelo menos O cara já deu um esporro nele Ele falou Não, não, é nóis que vamos botar a situação da vídeo Tu tira a mão daí, imaginal Não, eu tô soando aqui Porque ele vai fazer o curso agora Ele falou Não, olha só Quem é que vai estipular com o Mega 21 Tá, é nóis Não é, tu Porque ele falou Pá, a situação tá estável Ah, faz tudo Agora é, as limitares Se a vítima continua inconsciente Tu continua fazendo os ciclos O que é o objetivo dessa vez, galera? Não é igual ao filme Que tu vai reanimar a vítima, tá ligado? Ela pode voltar a respirar Mas ela não vai reanimar Se ela tá apagada Ela não vai acordar do nada Não é igual ao filme Pelo amor de Deus Não acho que é igual ao filme Ah, fiz ele pressionar ela boca a boca A mulher acordou Pegou ela E foi no duelo Depois foi transar Depois porque reviveu Virou herói Não, velho Pelo amor de Deus A vítima tá apagada Tu tem que ficar mantendo a pessoa viva Mecanicamente O que é o ESP? Tu mantém o coração dela funcionando Mecanicamente É tu que tá ali Literalmente bombeando o coração dela Pra trabalhar E dando respiração pro corpo Ter oxigenação, tá ligado? Até chegar a ambulância E lá no hospital A vítima tem todos os procedimentos Tem toda a intubação Tudo pra sobreviver, tá ligado? Não tem esse negócio De simplesmente acordar, velho Coisa de filme isso aí Bobagem Aí ele foi pro segundo processo Que é 2 por 15 Cara, não lembro se a gente fazia isso Não lembro mesmo Eu fiz faz 4 ou 5 anos já o curso Rapazes 6 Mas Agora ele vai Provavelmente vai ter que virar a vítima Agora deu a resposta da vítima Galera, é importante lembrar Que tem um lado certo Pra tu virar a vítima, tá guys? Que tem a ver com o pulmão O pulmão que é o primeiro que recebe água Eu não lembro direito Mas tem um lado certo Específico pra te virar a vítima Que até pra dormir Tem essa parada do estômago também Então Geralmente quando tu vira a vítima pra um lado O pulmão é dois pulmões, né? Tem um que vai enchendo de água antes Digamos assim Então por isso que tem um lado certo Só pra você ter uma noção Agora sim, ó Tem um pouco de espuma no nariz e na boca É que eu tava falando que o cara pulou Tentar limpar a boca dela de repente O voz é muito importante, galera Que é sempre, depois de qualquer procedimento Tu faz o voz Que é ver, ouvir e sentir Que tu sente o pulso a ação Tu vê se ela tá respirando Se voltou a respirar Então tu... Tem que toda hora depois de um procedimento Que tu faz Pra tentar reanimar a vítima Tu faz isso Legal E galera, é importante ressaltar que no nosso curso também Tu tinha que fazer um minuto e dez Esse negócio de salvar o boneco Então, além de tudo Tu ficava apurado Por causa do salvamento do boneco Tu ir pro outro lado Mergulha, vira o boneco embaixo da água Vem, arrasta ele pro lado de cá E aí, sobe ali Todo na pressão Cansado E começa a fazer esse procedimento Com os militares Botando pressão Nesse estilo aqui Mas o nosso ele é mais específico O nosso não é o que que faz agora O nosso é todo o procedimento certinho Tu não sabe Tu toma no cabo, tá ligado? Mas o legal também Achei bem da hora O jeito que eles fizeram ali Bem interessante Menos rígido que o nosso E o nosso, cara Tem todo um processo Tem grau um até o grau sete ali Tem todo um processo certinho Tu tem que fazer Do começo ao fim Tem toda uma ordem, né? Não tem assim Ah, só que eles que vão dando O que que tá acontecendo Com a vítima, geralmente Mas, geralmente Tipo, eles que vão dando O que vai dar acontecendo com a vítima Eles que falam na hora Ah, a vítima voltou a respirar O sete Eu vi a vítima tá total Mas geralmente eles falam Se tu ter todo o processo ali De RCP e tudo mais Tem uma ordem específica das coisas Galera, espero que tenham curtido esse vídeo Se inscrevam aí Pra acompanhar o vídeo todos os dias Aqui no canal da Boiada Me apoiar, me ajudar Me segue no Instagram lá também Se tu quiser ganhar um salve Que nem o Rafael Granusso Mandou assim Salve, boi Salve, salve Rafael, tamo junto Vamos mandar mais um salve E a gente merece Pro Victinho Cacai Ele mandou assim Salve, boi Manda salve pra mim No próximo vídeo Sou super fã Foguinho e o bracinho assim É nó, Victinho, galera Tamo junto Obrigado pelos salves aí Não sei se eu não repeti pro Vitinho Mas foi doido na garantia Um beijo pra vocês Até o dia de amanhã O vídeo todos os dias aqui Vlog e react A gente tá aqui no MyRact Tá um dia de chuva triste Eu tô mexendo em tatuagem também Pra fazer mais duas, três tatuagens de amanhã Então fique esperto, rapaziada Até hoje de amanhã É nóis O beijo E tem